Íntimas e masculinas, Trier Modas, ao lado da Trier Calçados, na Beira Valão. Próxima rodoviária antiga, crediário próprio em cinco vezes, com a primeira parcela em 30 dias. Ou no cartão em seis vezes. Feliz Natal e boas festas. Votos da Trier. São oito horas e quatorze minutos, voltamos com Folha no Ar, primeira edição. E, como colocou o Aloysio, e bem colocado, nós temos ainda que falar sobre o papo dos reitores, temos que falar sobre o décimo terceiro e os vereadores. Então, passo a bola antes. Vamos conversar, começar com a pergunta que terminamos. Claro, lógico. A pergunta do ouvinte, Luiz Mauro Macabupacheco, vou refazer. É para o entrevistado procurador do município, geral do município, doutor José Paz Neto. Por que não corta carros de DAS e RPAs, que são indicações de vereadores aliados ao governo? Você não tem condições de pagar os salários? Primeiro, deixar claro que esse valor aí de R$ 1,1 bilhão é o valor dos servidores ativos e inativos, os efetivos, e os servidores de DAS, os carros de comissão. Os RPAs ainda são um custo, estão fora desse valor aí, que são prestadores de serviço, não entram nesse R$ 1,1 bilhão. Enfim, com relação aos DAS, eles representam cerca de 3,5% do valor total da folha. A gente tem cerca de R$ 77 milhões por mês de folha de pagamento. Os DAS representam pouco mais de R$ 3 milhões desse valor. Aí se eu fizer a conta percentual errada, depois alguém pode me corrigir. Sendo que, grande parte dos carros de comissão, dos DAS, são ocupados por servidores de carreira. Então, desse total aí de R$ 3,5 milhões, há uma boa parte aí que são servidores de carreira, que por exercer funções de chefia, funções de relevância dentro da administração, recebem essas gratificações para exercer essas funções. Eu mesmo posso dar exemplos lá. Meu subprocurador geral é servidor de carreira, minha chefe de gabinete é servidora de carreira, minha assessora direta é servidora de carreira. Lá na procuradoria, eu tenho certamente mais de 10 servidores de carreira que exercem funções de chefia e, por isso, têm os valores. E nós já temos um número que é menor do que havia anteriormente. E com relação à questão dos RPIs, talvez parte da população tenha uma impressão de que esses cargos e que essas funções são apenas cargos políticos, meramente políticos, para fazer política. E, definitivamente, essa não é a questão. São os RPIs que limpam as escolas, que limpam as unidades. Também existe, mas não é maioria. Pode haver, pode, óbvio que pode. Mas a grande maioria... Você também que não tem... Mas a grande maioria deles, a maioria esmagadora deles, são pessoas que trabalham, exercem funções relevantes, pessoas que fazem limpeza de escola, de posto de saúde. Inclusive, exercem até funções, fins, na própria saúde, de médico, de taxa de enfermagem. Enfim, e há... Eu acho que isso precisa ser esclarecido, que o corte de RPA ou de idades... Implicaria em fechamento de unidades. Necessariamente implicaria em redução. Ou das 240 escolas ou das 80 unidades de saúde. A gente tem uma quantidade de equipamentos muito grande. É correto. Você vai mandar 30% dos RPIs embora. Vou ter economia? Óbvio que eu vou ter economia. Mas isso, certamente, vai afetar alguns equipamentos públicos. Desses 240 escolas, você acha que... A Luísa, se a gente mandar todos os RPIs embora, por exemplo, da educação, eu acho que nenhuma escola funcionaria. Nenhuma funcionaria. Nenhum dos campos ficaria sem escola? É porque as escolas ficariam sem limpeza, por exemplo. Não ficariam sem limpeza. As unidades de saúde ficariam sem limpeza. Mas vamos fazer uma redução, um corte substancial de algumas dessas funções. Isso claramente afetaria os equipamentos. Teria que diminuir os equipamentos. É uma discussão que pode ser feita. Pode ser feita, mas que dificilmente seria aceita. O que é projetado? É óbvio que sempre está no radar. Tem alguma unidade que, eventualmente, pode ser fechada sem afetar o atendimento à população. Pode fazer uma junção de uma com outra. Ser abrigada por outra sem prejudicar o serviço. É óbvio que isso sempre é estudado. E sempre há essas possibilidades alternativas. Mas não é o desejo de ninguém sair fechando todas as unidades. Então, isso demonstra a importância desses prestadores de serviço que atuam com esse vínculo. Não posso simplesmente... A sociedade não pode demonizar o RPA como se ele não tivesse uma função, uma importância dentro da administração da máquina. Antes, eles já foram terceirizados. Lá no governo da prefeita Rosinha, ela rescindiu todos os contratos com os terceirizados. E aí, adotou essa prática. A gente vem tentando solucionar essa questão até do ponto de vista jurídico. Terceirizou a questão da merenda. Antes eram RPAs, agora são funcionários contratados pela empresa terceirizada. Isso, inclusive, até melhorou a qualidade. Muito melhorou a qualidade da merenda aqui no município. Enfim, não é uma solução fácil do ponto de vista jurídico. Não há solução fácil para se resolver o problema. E nós não podemos simplesmente sair cortando todos os DSTs. Mas é um dever quase que diário nosso sentar e avaliar secretaria e secretaria para poder enxergar essas gorduras e cortá-las. Você falando nessa questão de demonização de RPAs, chega até uma pergunta pertinente aqui do Fábio Porto Guimarães, ouvinte da gente, como a Luísa mesmo colocou. O ouvinte pode fazer intervenção pelo stream na página do Facebook da Folha FM. Ele pergunta, por que os RPAs não foram cadastrados ao ponto biométrico e não aparecem no site da transparência da prefeitura? O povo quer fiscalizar. Por que a RPA não está na biométrica? Já houve esses meses de teste. Só foram cortados nos meses de outubro e de novembro. Só foram cortados os salários de quem ou não se cadastrou ou de quem se cadastrou, mas simplesmente não bateu o ponto em dinheiro nenhum. Agora, no mês de dezembro, o ponto começa a ser aplicado de forma mais rígida, que é a adoção da questão proporcional mesmo. Se você tinha que trabalhar 24 horas, trabalhou 20, vai receber as 20, não as 24, e daí por diante. A próxima etapa é implantar na Secretaria Municipal de Educação, justamente por ser uma rede muito grande. A gente precisou de um pouco mais de tempo, aí os gelógios vão começar a ser instalados agora ao longo das férias escolares, para quando houver o retorno do ano letivo em 2020. Isso já poderia também estar implementado lá. E aí depois a gente vai seguir o nosso planejamento com a questão também da implementação dos RPAs. Eles são prestadores de serviço autônomo, não tem esse vínculo com o município, como os estatutários têm. Então a gente tem pensado e estudado como fazer também para eles. Mas posso assegurar também que os DAS batem o ponto. Eu todo dia chego lá, coloco meu ponto, mesmo sendo secretário, vou lá e coloco meu ponto. Zé, existe um, digamos assim, um senso comum de que muitas vezes existe senso comum de que o servidor não cumpre com suas obrigações. Você é servidor da Câmara, eu sou servidor público também lá em São Jodabarra, embora esteja licenciado. E a gente sabe também que tem muita gente que consegue dar seu jeitinho, consegue. Você não acha que há, por parte de governos, e isso eu não falo de agora, não houve durante muito tempo, uma certa... Tolerância. Exato. Digamos assim, tolerância do servidor e que chega a hora de se fechar o cerco quanto a isso, de botar quem tem que trabalhar realmente para trabalhar. Isso não precisa ser mais efetivo? Então, acho que o primeiro ponto que é necessário deixar claro, que o nosso problema em campos é a folha de pagamento, não necessariamente o servidor... Exato. Para também não colocar em mim depois a peixa, e no próprio governo, de que a gente demoniza o servidor público, etc. O presidente do Sindicato dos Médicos, na matéria, ele fala que houve, por parte de administrações anteriores, um inchaço da máquina pública, um concurso que não era necessário e se precisava rearrumar. É esse ponto que eu queria chegar, é rearrumar a estrutura da prefeitura. Eu não tenho dúvida nenhuma. Aqui é um exemplo prático. Existe algum médico em campos formado que não seja servidor municipal? Poucos. A grande maioria tem algum tipo de vínculo com o município. Existe algum dentista formado, exercendo em campos que não seja servidor municipal? A grande maioria também tem vínculo com o município. Entendeu? Mas esse é o trabalho. Veja bem, não estou falando... Só para deixar claro aqui, que as coisas que você está no contexto... São duas profissões que eu tenho o maior respeito. Meu também. Entendeu? O maior respeito e o maior diminuição. Inclusive tem uma médica dentro da minha casa que todo dia me cobre. E é da rede. E é da rede também. A melhor pessoa humana que eu já conheci no mundo era médico. Entendeu? Tem o maior respeito e a admiração. Agora, não é possível... Está na cara, né? E tem algo de... Algo de errado. Avançando no raciocínio... Aí é... O problema não é o servidor em si, é o problema da nossa folha, que realmente foi inchada ao longo de muitos anos. Eu sou servidor público, já era antes de ser servidor concursado da Câmara, já era servidor concursado lá do município de Macaé. Então, assim, eu não falo, e eu acredito que você também não está falando só porque... Ah, vocês não são servidores, aí ficou reclamando do servidor, que o servidor é isso e aquilo. Nós somos servidores. Agora, tem uma grande maioria das pessoas que é cumpridor das suas obrigações, trabalha, dá o sangue lá para resolver os problemas. Dá. A grande maioria deles dá e exerce a função de forma muito adequada, mesmo não tendo, na maioria das situações, as melhores situações, as melhores condições de trabalho possíveis. Mas, assim, é fato que há um grande quantitativo de pessoas que não cumprem rigorosamente com as suas obrigações. Isso gera um impacto para o município, não só para campos, para todos os municípios, o Estado e a União, enfim. E acabam se enchendo a folha para poder manter os serviços funcionando. E é isso que a gente vem enfrentando já desde o começo do governo. E não à toa, já tiveram diversas manifestações, questionamentos e até greves por conta disso. Porque a gente está implementando pontos justamente para poder cobrar a presença. A partir do momento que você cobra a presença, você começa a conseguir enxergar as gorduras, começa a conseguir realocar as pessoas de um setor para o outro para poder tornar o serviço mais eficiente. E é isso que a gente vem fazendo. Só que, enquanto isso vem sendo feito, é um fato que a folha é muito grande, que o município não consegue mais pagar essa folha com esse volume todo, sem comprometer os outros serviços. Algumas pessoas falam, mas royalties não podem ser usadas para pagar servidor. Essa informação é equivocada. Pode sim, há um entendimento do Tribunal de Contas, seja antigo, que respaldou a utilização dos royalties para pagamento de servidor. Nós já encontramos esse cenário aqui de boa parte do que era arrecadado de royalties que está sendo utilizado para pagamento pessoal. O royalties mudou ao longo dos tempos. O royalties, quando foi feito pelo senador Nelson Carneiro, era para destinar o royalties só para obra de infraestrutura, porque se sabia já que o DNOS, a estrutura do canal de irrigação e drenagem aqui da região, o DNOS não ia poder sustentar muito tempo, então seria só para obras estruturantes. Aí depois foi abrindo, 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 abrindo. O Tribunal de Contas deu esse entendimento. Mas ele original de Nelson Carneiro era só para obra de infraestrutura. Deu esse entendimento. E nós encontramos um cenário de utilização desses recursos para pagamento pessoal e, por óbvio, continuamos utilizando, porque se a gente não utilizar esse recurso, a gente não há como fazer o pagamento integral da folha de pagamento dos servidores do município. Carlos Júnior Maurício, ele liga uma coisa com a outra e me tira um dos pontos aí que o Marco anotou que a gente precisa tocar. Exato. Tem que diminuir o número de RPA e da ESP para colocar dessas em terceiro e outras coisas em dia. A gente já falou que isso é RPA e dessas para caramba, mas em relação ao décimo terceiro. Você tem uma determinação aí do juiz de campos, Heitor Campim, de pagar daqui a quatro dias o décimo terceiro e vocês estão tentando reverter isso no TJ. Você, quem está nessa linha de frente, é um ponto fundamental para os servidores, para o comércio de campos. Eu queria que você dissesse o que você pode dizer sobre o fato. Luiz, por mais bem intencionada que a decisão da Quinta Vara Civil tenha sido, ela não tem o condão de reverter a situação financeira atual do município. Não é uma simples assinatura de uma folha de papel que vai fazer surgir o dinheiro nos cofres do município para que a gente pague o décimo terceiro e o décimo segundo no mesmo mês. A questão, acho que é matemática. Não há nos cofres do município, e não haverá até o dia 20 e nem até o final do mês de dezembro, recursos suficientes para pagar o décimo segundo e o décimo terceiro. Mas por que vocês não se planejaram para pagar o décimo terceiro? Historicamente, se faz um contingenciamento do valor da cota única do IPTU para poder pagar o décimo terceiro no final do ano. Como todo ano a gente faz, a gente guardou esse recurso para poder fazer o pagamento no final do ano. O segundo semestre, do ponto de vista financeiro, foi catastrófico. E houve a necessidade de se utilizar dessa receita que é guardada para esse fim para poder pagar as coisas básicas do município, serviços básicos do município, continuar pagando em dia os servidores, enfim, continuar pagando as nossas obrigações mínimas e essenciais para o custeio, para o funcionamento da nossa máquina. Então, a questão é matemática. Não há o recurso suficiente para fazer os dois pagamentos. Houve até já umas fake news aí circulando, que o município tinha recorrido e tinha perdido. Aquele mesmo veículo lá que noticiou o 11 de setembro, lá no dia que teve o atentado, noticiou aí que o município, a prefeitura tinha recorrido e tinha... Pânico e crepebou isso. É, aquele... Esse mesmo veículo aí. E que tinha noticiou que a gente entrou com recurso e perdeu. O município ainda... Uma vaca ficou as quatro patas para cima, assim. O município ainda não ingressou. Tem que tinha um teco-teco. Estava sobrevando na maiorca. Caiu na vaca, coitado da vaca. Vamos lá. Enfim. O município ainda não recorreu. Até porque o prefeito estava tentando encontrar uma solução que conseguisse coacionar o problema. Não acredito que vai conseguir resolver o problema até a data posta pelo juízo lá da 5ª Vara Cível. Enfim. E aí a gente vai, por óbvio, adotar as medidas cabíveis para tentar reverter. Porque... Quais são as medidas do cabível? São os recursos. Já deu entrada no recurso? Não, ainda não. Deu entrada quando? Estratégicamente, vamos falar assim. Ah, eu tenho que falar enquanto o procurador ali. Se eu te falar hoje, se eu vou entrar ou não vou entrar amanhã ou depois de amanhã... São quatro dias. São quatro dias. O efeito suspensivo é imediato num recurso como esse? Não, não é imediato. Tem que ser concedido pelo tribunal. Enfim. Mas é uma questão... É TJ. É TJ. É a briga no tribunal. É uma questão matemática. Não há um recurso. E a Secretaria, inclusive a Secretaria de Fazenda nos encaminhou um ofício à Procuradoria, relatando todos os recursos que vão entrar. Assim, tem previsão de entrada até dia 20 de dezembro. Todas as despesas que obrigatoriamente ela tem que arcar até o dia 20, como, por exemplo, o pagamento do doadécimo da Câmara Municipal, que ela não pode deixar de fazer, sob pena do prefeito incorrer em crime de responsabilidade, enfim. Então, matematicamente, não há os recursos suficientes para fazer o pagamento no dia 20 de novembro. Nós vamos. Nós respeitamos, obviamente, a decisão judicial, mas, repito, por mais bem intencionada que ela seja, ela não tem o condão de simplesmente reverter a situação financeira que o município vive hoje. Algumas pessoas podem achar que a gente está guardando dinheiro. Ah, não, o prefeito Rafael Diniz está guardando dinheiro, porque está chegando o ano eleitoral e, ano que vem, ele vai despejar dinheiro aí pela cidade, fazendo obra. Nós não somos o governo passado. Nós não vamos pegar dinheiro e sair fazendo obra eleitoreira na véspera da eleição. Eu não falo nem a minha percepção contra o jornalista, o de Arnaldo, o de Marcos, mas esse discurso também, com todo respeito, eu sei que, muitas vezes, ele não é só discurso político, ele é real. Mas não cansou essa coisa de sempre estar comparando com o governo nozinho? Eu falo para a população. Eu acho que as comparações precisam ser feitas para mostrar que nós adotamos as mesmas medidas, e eu estou fazendo essa comparação aqui, não para justificar porque... Não estou falando que é descabida, estou falando que esse discurso, via de regra, a população já não está saturada desse discurso, na sua opinião. Não sei se está saturada, Luiz, mas é o nosso papel mostrar os problemas que existiam, mostrar o que nós já resolvemos, e mostrar o que não pode ser feito para resolver os problemas. Nós não podemos resolver os problemas de campos da mesma forma que tentaram resolver em 2015 e 2016. Até porque não tem nem mais futuro para vender. Nós não temos mais futuro para vender, já foi todo comprometido, e o futuro já passou a ser hoje, já passou a ser o presente, e nós não vamos sair fazendo maluquice em ano eleitoral, pegando dinheiro de breve campos, porque às vezes chegam lá na prefeitura uns falsos profetas, dizendo, mas tem a solução para resolver o problema de campos. Aí a solução é pegar dinheiro de lugar que não pode, é começar a mexer em investimento, começar a mexer naquilo, fazer aquilo outro, e nós não vamos fazer isso. Que tipo de investimento? É tirar dinheiro de investimento da breve campos e botar em outro lugar. Não, pega ali o dinheiro do breve campos ali rapidinho, paga o décimo terceiro e depois se devolve. As coisas não podem mais ser assim. Isso realmente foi feito. As coisas não podem mais ser dessa forma. A gente, por mais duro que seja, a gente vai ter que se enquadrar na realidade do município. Eu sei, mas em 2020 pode voltar a ser. Luiz, mas aí eu tenho, não a convicção, mas eu tenho a confiança. Não estou falando como desejo, nem como projeção, só como possibilidade. Mas eu tenho a confiança, e eu não sei se você vai se recordar, mas eu falei isso em uma entrevista que eu dei a você, que foi no Impresso, ainda em 2017. Que aí você me indagou à época, acho que até a Suzy estava nessa entrevista junto, Suzy que trabalha junto com a gente hoje na Superintendência de Comunicação. Excelente jornalista. E me indagou. Mas vocês acham que os garotinhos ainda podem voltar? E naquele dia eu falei, independente do sucesso ou não de Rafael, na minha visão, os garotinhos não votam para essa cidade. E eu ainda tenho a confiança de que, independente do resultado da eleição de 2020, independente do prefeito se reelegir ou não se reelegir, numa eventual pré-candidatura, pré-candidatura e candidatura, que a população não vá retornar àquilo que fez o município chegar na situação que chegou. Eu ainda tenho essa confiança. Mas, com todo respeito, não é só... Falando aqui da pré-candidatura de Vladimir, agora não é só ele, não. Tem herdeiro de clã político também aí falando que o dinheiro que tem hoje é tomar passagem ao real ou cheque cidadão. Nesse mesmo veículo da... Pânico que era pebo, e covar com as pernas para cima, se fala isso. Se fala isso. É o discurso fácil da política, né, Luiz? Então, não é só garotinho, não. Não, eu sei. Você me indagou pessoalmente sobre essa comparação com os garotinhos. Não, mas eu não falei os garotinhos, eu falei a fórmula. Porque, como ele mesmo diz, disse aqui na entrevista, que ele falou sobre o Arnaldo, que o Arnaldo fala muito a Lorota, ele também fala muito a Lorota, que é o Alberto Henriquez. Agora, o que ele falou aqui, uma coisa que é verdade, eu repito sempre aqui, é que esse modelo perdulário, ele começa no governo Arnaldo Viana, ele é mantido no governo Mokaib, ele é mantido no governo Rosinha. O primeiro governo é garotinho, e o primeiro ano do segundo, não foi esse modelo perdulário. Esse modelo perdulário foi instalado por Arnaldo Viana, que foi quando começa o Horota... A jorrar com mais força. Sim. Aí tem desfile Imperatriz, tem o corte das árvores centenas da Praça do Salvador para transformar aqui numa pista de skate. É, tem de tudo. E os concursos públicos que a gente falou aqui começam a acontecer, começam a se inchar a máquina. Os aumentos das remunerações foram acontecendo de forma desmedida. O quadro que a gente tem hoje acabou o filão de ouro, como você falou, a galinha dos ovos de ouro parou de pôr o ovo, o ovo foi assado, virou galeto. Entendeu? E estamos com esse problema aí. Então, quando eu falo, me desculpe, não falo só dos garotinhos. É um processo que começa ali. Não, e sua análise é perfeita nesse ponto. Não foram eles... A gente faz a comparação com medidas que foram adotadas no último. Com medidas anteriores, né? Mas isso já vem acontecendo de muito tempo. Você deve estar vendo aí gente falando. E com o orçamento que tem hoje, ia tomar cheque cidadão e passagem real. Que é uma falácia. É mentira. É enganar o eleitor. É uma irresponsabilidade. Não há, a não ser que se tome medidas muito duras, muito duras mesmo, no que diz respeito à folha de pagamento do município. E eu duvido que esse mesmo grupo que aventa a possibilidade de voltar com os programas faça essas medidas duras na folha de pagamento. Porque só há dois caminhos. Ou a gente aumenta a receita ou a gente reduz a despesa. Aumentar a receita não é do dia para a noite. É no médio, longo prazo, um trabalho estruturado tem que ser feito. E que vem sendo feito. E demanda também atrair outras matrizes econômicas porque você automaticamente também arrecada mais dos tributos. Enfim. Reduzir as despesas nós já reduzimos de forma muito drástica em diversos serviços. Hoje sobra equacionar o problema da folha de pagamento. Repito, não é o problema do servidor do município. Não foi ele que causou esse problema. Mas a folha de pagamento é um fato. Não condiz com a realidade financeira do município atual. Muita gente faz comparação de campos com Vitória e Vila Velha. São municípios mais ou menos do mesmo porte populacional. Tem receitas até parecidas com as de campos. E no imaginário e popular são cidades melhores que campos do ponto de vista de bem-estar social. De DH. De DH. Faz a comparação da folha de pagamento de campos com a folha de pagamento de Vitória que é a capital do Espírito Santo. A folha de pagamento de Vitória é muito menor que a folha de pagamento de campos. Vila Velha a mesma coisa se não me engano é ainda menor. É ainda menor. Então assim as contas não fecham. Ah, vocês só reclamam. Ah, vocês só reclamam, reclamam, reclamam. A gente está tentando dar solução aos problemas. A gente precisa demonstrar à população que existem os problemas porque senão a gente cai naquela crítica que o governo não consegue comunicar à população o que está efetivamente acontecendo. Então a gente precisa mostrar o problema. Não é reclamar do problema. É mostrar o problema à população e dizer à população não há soluções fáceis. todas as soluções são difíceis. Não há solução boa e fácil. Então quando se faz ah, porque a Câmara mandou para a Câmara o Poder Executivo está fazendo o papel dele de tentar apresentar soluções ainda que duras para enfrentar o problema. Podem não ser os melhores de repente às vezes não podem podem não ser e de repente a Câmara tem alguma outra sugestão a ser apresentada para equacionar esse problema. Mas isso também precisa ser discutido na Câmara e a gente tem convicção que a Câmara também vai enfrentar esse problema. Você acha que o presidente Rodrigo Maia presidente da Câmara dos Deputados tinha o interesse de pautar a reforma da Previdência diminuir direitos de grande parte da população brasileira só porque ele queria prejudicar alguém ou porque ele achava que era muita coisa? Não. Pautou os temas deu serenidade aos temas na casa trabalhou para aprovar os temas na casa porque entendia que o Congresso Nacional tinha que dar a sua parcela de contribuição para solucionar a crise fiscal do Brasil. E vem agora com o que interessa muito a vocês que é a reforma administrativa. Essa interessa demais a vocês. A solução definitiva por campo ela não passa sem a reforma administrativa. Então assim eu tenho certeza que a Câmara vai continuar dando a sua contribuição para solucionar os problemas. A mesma Câmara que lá atrás entendeu que não era mais possível manter lá os programas enfim. E você não deve ficar rodando um negócio pouquinho? Como? Se não der a solução vai ficar rodando um negócio pouquinho do GIF? Eu vi até o GIF achei o GIF engraçado mas eu acho que a questão não passa necessariamente por isso. Até para a gente poder abordar essa questão dos vereadores para ressaltar. Ressaltar uma vez mais para quem possa estar ouvindo o programa só a partir de agora. A gente respeita a autonomia do legislativo a gente respeita o poder do presidente de pautar os projetos quando ele achar que é mais conveniente do ponto de vista político mas do ponto do ponto de vista do executivo o executivo não vai retroceder nas pautas não vai retirar as pautas nem vai trabalhar junto a base para retirar os projetos de pauta porque do nosso ponto de vista eles precisam ser votados agora esse ano pela urgência dos problemas que nós vivemos e da importância que esses projetos representam para isso. Agora a Câmara vai ter autonomia dela para decidir da mesma forma que o poder executivo também tem autonomia dele para na eventualidade dos projetos não serem aprovados adotar as medidas quer seja no campo administrativo quer seja no ponto de vista político que achar mais conveniente aí o prefeito vai fazer análise tanto administrativa quanto política para verificar a partir de uma eventual não aprovação quais as medidas que ele vai adotar nos dois campos no político e no administrativo do ponto de vista administrativo certamente vão ter que ser medidas ainda mais duras e não há mágica não há milagre a ser feito se as medidas não forem aprovadas fatalmente nós continuaremos tendo problema para pagar hospital controlizado para pagar RPA para pagar DAS para pagar outros diversos serviços e cortes mais duros podem ser adotados e do ponto de vista político é natural em qualquer democracia que os arranjos políticos se alterem de acordo com o encaminhamento que se dê no poder legislativo isso não acontece só em campos não só no Rio no Brasil a gente viu agora ali o Reino Unido o primeiro ministro pautar convocar uma nova eleição para poder reforçar as suas possibilidades políticas ali o seu campo de apoio e está tendo que fazer lobby pessoalmente na cidade onde o Labour Party é a maioria na Câmara e conseguiu agora formar uma maioria conservador no Labour Party é o trabalhista e conseguiu ter uma maioria mais ampla do que tinha antes e está tendo que ir pessoalmente nos redutos do Partido Trabalhista para poder fazer lobby corpo a corpo então quando se fala porque vai tirar o cargo do vereador e a teta e não sei o que assim é natural e é que aconteça alterações na política de acordo com os acontecimentos do cotidiano ali da Câmara então o prefeito se os projetos não forem aprovados provavelmente vai fazer alterações do ponto de vista político na sua base é natural que isso aconteça é natural que isso aconteça quem lida com mais com essa coisa da base acha assim eu acho que os motivos não são desejáveis para ninguém mas que estaria até pela proximidade do anelitoral estaria na hora mesmo de fazer essa depuração quem está quem não está é talvez se antecipe o que poderia acontecer ali em março na verdade quando os vereadores os candidatos nação integral vão ter que definir em quais partidos vão concorrer a eleição em 2020 outra coisa também quer dizer vai mudar de partido vai para qual partido qual é a nominata vai ter qual espaço nessa coligação nessa coligação você vai lá para dar voto para outro para eleger outro e é natural também que se dê uma prioridade de atenção de atendimento àqueles que votam as pautas do governo que são favoráveis às pautas do governo não dá para esperar o mesmo tratamento para quem segue o alinhamento do governo as posições do governo e de quem não segue é natural que o tratamento seja diferente não ia só colocar o que uma na verdade uma dúvida do do Carlos Maurício tem várias ele fala sobre se todos os os trabalhadores de terceirizados ou se todos esses servidores recebem e só recebem ou trabalham também se existe a consciência de que existem profissionais ou servidores que não estão gerando você entende é óbvio que existe isso não só entre os estatutários entre os concursados entre os comissionados entre os RPIs os RPIs dos comissionados quando se identifica esse problema é muito mais fácil que você pode simplesmente fazer o desligamento claro os estatutários passam por exemplo a vários processos administrativos para a gente demitir pessoas por abandono de emprego enfim isso existe em qualquer profissão em qualquer área em qualquer setor aqueles que não querem cumprir com as suas obrigações e naturalmente isso vai sendo identificado vai sendo trocado olha só tem várias intervenções aqui eu vou ler todos mas não vou te repassar todos senão a gente não vai conseguir concluir o programa Carlos Júnior Maurício tem que diminuir tem que diminuir o número de RPIs para colocar 13º e outras coisas em dia Ângela 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 Cesario bom dia qual a previsão para pagamento dos RPIs tem previsão rapidinho depende muito do que vai acontecer com a decisão 13º Roberto Campos gastar 5 milhões de publicidade é essencial também nós não gastamos 5 milhões de publicidade essa é uma informação equivocada vamos lá esse pinga fogo Ângela Cesario 50% de setembro outubro e novembro em aberto está falando dos RPIs Luiz Mauro Macaupacheco prefeitura de São João da Barra com a sua prefeita Carla Machado está em dia com os salários e com todos os servidores pagou adiantado 13º uma gestão competente comentário Carla realmente é uma excelente gestora não há dúvida disso mas não dá para comparar a situação de São João da Barra com a situação de Campos são situações completamente diferentes lá eu não teve venda do futuro e afins nem a folha desse tamanho todo aqui em Campos Roberto Campos de novo a folha dos RPIs é pequena em comparação com os servidores o problema é que quem faz serviços de fato são os RPIs e os terceirizados muitos servidores só recebem comentário? não concordo a grande maioria dos servidores trabalha e trabalha muito Luiz Mauro Macaupacheco o cidadão que tem o direito e dever de fiscalizar seus representantes deve estar atento às promessas de campanha nem sempre dá para cumprir todas as promessas de campanha se o cenário financeiro também não se cumpre ao longo do período do mandato Carlos Júnior Maurício está tentando diminuir a máquina mais de 100 concursados ICZ e o número era só de 100 agentes isso gera mais gastos públicos no cofre da prefeitura essa informação também é equivocada não tinham só 100 agentes contratados tem mais de 300 e a gente está fazendo simplesmente a troca dos concursados dos temporários pelos concursados conforme determinou o Tribunal de Contas Ricardo Avelino Grande Avel a Câmara deve assumir o protagonismo e buscar protagonismo ante as questões que se arrastam e o Executivo não consegue solucionar eu acho que a Câmara também tem um papel importantíssimo o prefeito Rafael Diniz o Executivo enfim não vai resolver sozinho os problemas do município a Câmara é um importante parceiro até porque é um poder constituído dentre outras coisas justamente para isso os outros são variações do mesmo tema a gente vai receber aqui amanhã a gente vai receber aqui já acusa a Folha de ser a Folha de ser Fly F.M a gente vai o que seria bom se fosse até porque a fase está boa mas enfim a gente vai trazer aqui amanhã para discutir não sei se a Raul vai vir depende aí eu escuto aqui a São João é é nada está saindo flamenguista meio desnaturado olha depois de dança aí na terça-feira é ruim não vamos pensar nisso tem que pensar em todas as possibilidades mas vamos trazer aqui amanhã um vascaíno e um batafoguense vou trazer o Cristiano Milha vascaíno e o Carlos Alexandre do campo dois colegas da área do direito e hoje você trouxe um vascaíno também então o Vasco está com moral hoje aqui eu sou vascaíno também cara pensei que fosse por causa da situação do município por causa do Vasco mas enfim e na quarta-feira vamos trazer a depressão não é só por conta de ressaca não tem outras depressões eu por exemplo em termos de futebol estou profundamente deprimido mas enfim o Vasco perdeu o Luxemburgo foi para o Palmeiras enfim mas na quarta-feira vamos trazer aqui o presidente do sindicato dos hospitais do do Norte Fluminense Federico Paes e o presidente do CIMEC Sindicato dos Médicos de Campos José Roberto Criança até para fazer o contraponto aqui com tudo que o Zé está dizendo e falamos Zé pouco sobre esses dois assuntos citamos e falamos pouco eu queria que você para fechar eu queria fechar com a entrevista dos reitores eu devia ter falado do início então aí penúltima bola aí não ótimo são dois projetos que estão na Câmara e que vem tendo aí uma certa resistência sobretudo parte dos hospitais que é o projeto que faz a reformulação do Conselho Municipal de Saúde e o projeto que cria regras de transparência para os hospitais quando atualizados começar por isso da transparência assim disse que de certa forma até me espantou o porquê da 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 preocupação dos hospitais com o projeto o projeto não diz que o município não vai pagar mais complementação municipal não diz nada disso o projeto apenas diz que para continuar recebendo a complementação municipal os hospitais precisam cumprir normas de transparência precisam colocar criar um site a maioria salvo engano tem incluir nesse site informações informações sobre a diretoria quanto se paga aos funcionários e aos diretores os contratos celebrados a discriminação detalhada das receitas e das despesas as dívidas que eles possuem enfim cria as regras de compliance se precisam criar programa de integridade para evitar problemas internos ali sobretudo até na relação com o próprio poder público municipal ou com outros poderes o que vem acontecendo o governo federal já baixou inclusive um decreto sobre isso que nós utilizamos como base para realizar o projeto então eu não consigo vislumbrar o que há de ruim num projeto que apenas cria regras de transparência para esses hospitais se ganha a população que vai conseguir acompanhar melhor o que está acontecendo com os recursos que estão sendo colocados nesses hospitais ganham poder público que consegue fiscalizar também melhor o que está acontecendo e consegue se prevenir e consegue se prevenir sobre eventuais problemas que possam causar uma descontinuidade no serviço e ganham os próprios hospitais que vão poder com muito mais fundamento mostrar para a população o belíssimo serviço que eles executam o belíssimo serviço que eles realizam há também uma regra esse belíssimo não é eufemismo não não realmente eles fazem um bom papel o fato de eventualmente estar tendo um conflito ou outro na relação não me permite desconsiderar o trabalho bem feito que é realizado eu estou vivo pelo serviço que eles fazem até porque eu conheço em alguma unidade na Santa Casa eu conheço de perto o serviço e sei que é um serviço de excelência agora uma outra regra que está sendo criada é comprovar mensalmente ao poder público que os funcionários estão recebendo que as verbas trabalhistas previdenciais estão sendo pagas e a por que isso não sei se vocês vão se lembrar mas mais ou menos no meio do ano junho ou julho o município teve 7 milhões bloqueados na conta por conta do não pagamento dos salários dos funcionários da beneficência portuguesa de um dia para o outro 7 milhões foram bloqueados na conta do município e o município sequer tinha conhecimento da situação que estava passando a beneficência nesse ponto então a intenção era essa o projeto prevê ainda que ocupante de carro comissão ou que tenha ocupado até dois anos antes não possa exercer cargo de direção é uma quarentena que me parece razoável e que se fosse para prejudicar alguém nós teríamos botado uma quarentena muito maior se fosse para afetar por exemplo diretoria de alguma instituição a gente poderia ter botado a quarentena de 4 anos se fosse para dar calote em alguém porque tem diretor de unidade que tem menos do que isso que ocupava uma função relevante na gestão anterior está falando de Geraldo Venâncio é de Geraldo Venâncio enfim e tem uma outra disposição que é quem tiver enquadrado na ficha limpa também não pode ser parte da direção do hospital porque o poder público não pode aportar a quantidade de recursos que aporta nos hospitais para eventualmente ter alguém lá condenado com alguma restrição daquela da ficha limpa não que tenha hoje acredito salvo engano não há então assim eu não consigo conceber o que há de ruim nesse projeto que causa tanto incômodo a alguns representantes dos hospitais se o problema é com relação aos prazos para cumprimento dessas obrigações isso é plenamente possível de ser discutido e pode ser objeto de emenda na câmara 120 dias para aumentar o portal de experiência é pouco eu preciso de mais tudo bem se altere o projeto nesse ponto 180 dias para criar o programa de complice é pouco se altere o prazo se possa dilatar um pouco mas eu acho que é necessário que toda a população saiba o que está acontecendo com o recurso público porque esses hospitais são hospitais privados mas como eles mesmo ressaltam são filantrópicos mas são entidades privadas e como eles bem ressaltam eles vivem quase que exclusivamente de recursos públicos quer seja federais quer seja estaduais ou quer seja municipais vivem basicamente de recursos públicos o município pode dispor sobre regras com relação aos recursos municipais e por isso que o projeto trata exclusivamente sobre os recursos municipais falando português claro até que ponto a criação dessas regras não é uma maneira de suspender a complementação e não ficar mal com a população como é que está sendo alegado não eu acho que primeiro que nem tem essa previsão no projeto é tipo assim se você não não montar o portanto de transparência se você tiver um diretor que não cumpre a quarentena se tiver um diretor na lei de ficha suja perdão na lei de ficha suja ficha suja que esteja enquadrada na lei de ficha limpa você não tiver instalado regra de compliance você deixa de receber a complementação em caso extremo depois de notificado e não resolver os problemas em caso extremos pode deixar de receber porque essa é a alegação dos hospitais e por qual motivo e um dos motivos pelos quais se está vinculando essa questão é já existe uma lei municipal que determina que os hospitais tenham um portal de transparência e aí é preciso reconhecer quem apresentou o projeto independente de gostos pessoais ou não é uma lei do doutor Edson Batista que é médico e os hospitais não cumprem basta entrar nos sites e verificar se cumpre a Rosinha também tentou enquadrar os hospitais e médicos e perdeu nas duas vezes ela também tentou ela também tentou mas nós não podemos deixar de tentar com receio das reações aí teve ação não citar a casa foi no governo Rosinha só para citar um caso assim não dá para que teve participação ativa naquele processo teve teve entendeu então é um projeto na minha visão é simples se o poder executivo municipal tem que ter um portal de transparência se o estado tem se a união tem porque os hospitais que vivem basicamente de recursos públicos também não podem ter eu acho que não foge da rosabilidade não tem intuito nenhum de não pagar a não ser que os hospitais não queiram cumprir a não ser que os hospitais não queiram cumprir mas por que que não não quereriam cumprir esse ponto esse ponto de comprovar o pagamento a médicos não seria um ponto de discórdia não porque é voz corrente entre médicos de que sempre houve atraso na rede contratualizada inclusive por atraso de repasse nisso porque o próprio o próprio presidente do sindicato que vai estar aqui na quarta-feira o quinta na quarta o Zé Roberto já foi inúmeras vezes até o prefeito pedir para que o pagamento dos médicos fosse feito diretamente aos médicos porque eles não estavam recebendo dentro do prazo eles tem pontos de comuns e tem pontos de discórdia e nós enquanto deputamos tentar conciliar todos os pontos às vezes conseguimos conciliar às vezes não conseguimos não tem nada a ver com o reivangir mas tem a ver com a questão prática hoje até a crise a falta de pagamento consegue mostrar para a gente que o poder público precisa entender melhor o que acontece dentro das instituições porque elas prestam serviços relevantíssimos sim relevantíssimos complementares ao público só para citar um caso agora quando caiu o teto da Gajagir foi eles que fizeram foram eles que socorreram então nós precisamos ter um controle sobre o que efetivamente está acontecendo não controle da gestão deles para intervir o que eles vão fazer do ponto de vista administrativo ou não isso eles têm que continuar tendo essa independência primeiro são instituições privadas e segundo que até conseguem fazer de forma mais ágil porque não tem os entraves públicos mas nós precisamos a população precisa saber efetivamente como esse recurso se distribui ali dentro e se há uma iminência de crise se você tem ali alencar todas as dívidas receitas e despesas você pode mensurar olha aquele hospital pode estar passando por uma situação complicada daqui um ou dois ou três meses vamos dar uma atenção especial àquele hospital ali vamos tentar ajudar aquele hospital ali porque senão pode acontecer algum tipo de problema e só para fechar rapidamente com relação à questão do Conselho Municipal de Saúde mais de um ano o Ministério Público Federal apresentou uma recomendação não só aos conselheiros como também ao Poder Público a secretária época ainda era a doutora Fabiana Catalani no sentido de reformular reestruturar o Conselho Municipal de Saúde desde então lá atrás logo que a gente recebeu a recomendação me reunir com alguns conselheiros no sentido a gente vai precisar resolver isso aqui que está posto porque o Ministério Público está recomendando uma série de alterações alguns conselheiros não todos não pode colocar todos no mesmo balaio foram radicalmente contra a querer fazer as alterações porque de certa forma afetava a esses conselheiros nós deixamos o Conselho à vontade no primeiro momento para apresentar o que eles iriam acatar o que eles não iriam acatar nada foi apresentado alguém eu acho que eu vi no blog de Aloysio algum conselheiro dizendo que não foi pautado no Conselho etc e tal eu tenho aqui os e-mails a minuto do projeto de lei que foi encaminhada mais de uma vez para os conselheiros para que fosse possível fazer a análise no dia seguinte a minha fonte foi você está inclusive assumida ali na matéria na sexta-feira não foi isso? na quinta-feira a gente conversou explicar porque são sete projetos muito complexos me explicou eu fiz contraponto com os hospitais inclusive abri com contraponto chamando de pacote de maldade foi a primeira oração daquela matéria respondi com a baixo que fica mais com a parte política e discorri a matéria e alguns hospitais me procuraram dizendo que a versão deles não estava completa e aí foi a beneficência que procurou até Camila que Camila me enviou a Santa Casa que me enviou com o Kleber e o Lória e o Federico Paes eu até achei melhor botar os áudios porque era para você não ficar muito extenso o texto então só para deixar claro de onde que veio o Poder Executivo de forma alguma quis impor o Conselho alterações pelo contrário o Poder Executivo gostaria que essas alterações viessem do próprio Conselho mas infelizmente elas não chegaram se postergou demasiadamente essa análise e nós não poderíamos deixar o Prefeito vulnerável em razão de não atender a recomendação do Ministério Público Federal apresentamos o projeto eu acho que o projeto avança em vários pontos o presidente do Conselho deixa de ser o Secretário de Saúde e passa a ser eleito entre os próprios conselheiros eu acho que isso fortalece a autonomia do Conselho alguns conselhos reclamaram sobre a redução do número de cadeiras mas a gente está reproduzindo o Conselho Nacional o Conselho Nacional não tem uma das categorias que é contemplada aqui no Conselho Municipal justamente a categoria agora não vou me recordar qual é mas se não me engano os formadores de RH se não me engano em saúde agora eu não sei mas não me recordo qual é a categoria no momento mas que houve até dificuldade na última eleição do Conselho para compor essas cadeiras não apareceram inclusive pessoas suficientes para concorrer e a cadeira ficou vazia e o Ministério Público cobrou isso olha essa cadeira está vazia e não pode ficar vazia porque se não a regra da proporcionalidade ela é afetada então a gente adequou o projeto o Conselho certamente terá mais autonomia a gente criou regras os conselheiros não podem estar incluídos na lei da ficha limpa os conselheiros não podem ser reeleitos de maneira ininterrupta para não criar a figura do conselheiro profissional vitalício em lugar nenhum vitalicidade é algo interessante então Darcy Ribeiro quando foi senador dizia que o Senado era uma maravilha pena que não é vitalício é caro de Darcy então assim é um projeto que eu acho que melhora a estrutura do Conselho dá mais autonomia para o Conselho resolve problemas estruturais do Conselho mas nós sabíamos que haveria algum tipo de resistência porque diversos conselheiros que acabariam sendo afetados pelas novas regras e acabariam sendo afetados pelo que dispôs o Ministério para o Federal seriam contrariados nós criamos uma regra por exemplo no sentido que com exceção das cadeiras que são compostas pelos prestadores de serviço que eles têm cadeiras próprias no Conselho nenhum outro prestador de serviço pode ocupar nenhuma outra cadeira porque senão há um claro conflito você trabalha num prestador de serviço ou é diretor num prestador de serviço mas ocupa a cadeira do usuário você vai atender o interesse do usuário ou do prestador de serviço então a gente fez as alterações justamente com o fim de sanar esse problema Zé aquela coisa que eu estou falando desde o início eu acho que eu vejo lógico nos argumentos dos dois lados a pergunta que eu fico essa coisa do Conselho parece tudo muito lógico mas se o Ministério Público Federal divertiu isso desde no início do ano por que não foi feito antes mas não vou entrar nessa pergunta não bem rapidinho o nosso erro talvez tenha sido dado tenha sido dado autonomia ao Conselho para resolver autonomia essa e eles optaram por não resolver e a gente acabou tendo que resolver eu vou fechar até ajudado por você que me lembrou que eu esqueci uma falha peço desculpas a entrevista que deu boa repercussão dos reitores reitor eleito da UIF Raul Palácio toma posse agora nesse mês de dezembro hoje hoje né hoje as 14 horas 14 horas e o professor Jefferson Manhãs foi reeleito assumindo que vem reitor do UIF em dado momento eu peço que eles avaliem defeitos e erros do governo Rafael e a última pergunta são duas páginas na primeira página e que eles também falam sobre a expectativa para 2020 vou ler aqui um trecho de um trecho de outro com a avaliação do governo Rafael eles elencam também virtudes mas eu vou ficar na parte crítica ok vou ler Raul Palácio não perdão Jefferson primeiro também julgo que a atual administração possa não ter tido êxito de comunicar adequadamente a gravidade da situação com que se deparou alguns apontam que parte da equipe que assumiu a gestão carecia de uma maior experiência na gestão pública Jefferson Manhãs agora Raul Palácio poderia apontar como pontos não resolvidos a falta de interação com a população de maneira geral o isolamento do prefeito no seu gabinete a pouca interação com o funcionalismo municipal falta explicação da situação financeira do município e o fato de não ter aproveitado corretamente o apoio que teve quando foi eleito como é que você vê essas críticas? eu até comentei um pouquinho sobre elas lá atrás e foi aquilo que eu coloquei pode ser que efetivamente a gente tenha tido dificuldade pode ser não a gente teve efetivamente dificuldade para comunicar a população para externar a população efetivamente a crise que o município vive mas como eu coloquei também parte da sociedade também não quer acreditar que isso esteja acontecendo não por má fé ou nada do tipo não é porque até um certo inconformismo com o fato disso estar acontecendo com relação com relação a falta de experiência a gente já debateu aqui isso algumas vezes mas eu acho que nunca bodei esse ponto eu acho que em campos não há independente da idade quem tenha tido a experiência que nós estamos vivendo agora ninguém passou por isso independente de ser mais velho mais novo ter mais experiência administrativa ou não acredito que seria um desafio para todos porque a cidade não viveu esses momentos pelo menos nos últimos 20, 25 anos e acredito eu que não seriam as pessoas que tiveram essa experiência administrativa aqui no município que teriam a capacidade de resolvê-la mas dizer que toda a equipe do prefeito é inexperiente eu acho que não condiz com a verdade tem aí secretários que tiveram outras oportunidades até em outros governos enfim que já exerceram funções públicas mais variadas Jeff só terceiriza essa crítica ele fala que alguns apontam ele não ele não colocou como se fosse uma crítica dele primeira pessoa e realmente é uma crítica que é feita e que a gente já vem convivendo com ela é natural eu tenho 35 anos o prefeito tem 36 anos secretário de governo Alexandre Bastos não sei quantos anos ele tem mas também não é muito mais do que isso se nós fôssemos sessentões aí de cabelo branco iam dizer que a gente estava sem a gente não tinha mais gás para resolver os problemas da cidade como nós somos novos aí aponta que os problemas são de inexperiência quem estivesse ali enfrentando esse problema de certa forma ia ser criticado pelas medidas que ia adotar é natural que isso aconteça e em relação a 2020 eles falam aqui é é Jefferson fico feliz em ver uma diversidade de nomes colocando para o próximo pleito municipal torço para que seja um debate maduro e que as soluções fáceis e fantasiosas não tenham espaço acabo falando aqui sobre algumas delas falar que dá para manter o quadro e cheque cidadão e passagem ao real isso isso é tirar o eleitor de idiota tudo que eleitor não é né vamos lá e e e Raul em relação a eleição acho que vai ser muito acirrada não existe alternativas milagrosas falam a mesma coisa com palavras diferentes eu acho assim muito embora nós sejamos criticados pela questão da comunicação do problema eu acho que aos poucos aos poucos a sociedade vem absorvendo o fato de que a situação financeira do município é grave e que não há solução fácil para o problema isso independente de falar do que aconteceu no passado enfim o presente é de difícil solução eu acho que sobretudo os formadores de opinião né começam a absorver é um já absorveram há mais tempo outros vem absorvendo agora é o fato de que se a cidade não se reunir em torno de um debate sobre o que efetivamente precisa ser feito para resolver os problemas que estão sendo vividos hoje não vai haver solução não vai ser o poder público municipal sozinho o executivo sozinho que vai resolver não vai ser o legislativo sozinho que vai resolver não vai ser entidades de classe aí sozinhas que vão resolver parte de um trabalho em conjunto mas parte primeiro da necessidade de todos compreenderem todos compreenderem que o cenário mudou e que as medidas precisam ser adotadas enquanto e aí tem algumas pessoas que ainda insistem nisso essa conversa fiada de que é facinho resolver eu vou botar ali passagem real vou fazer não sei o que vou fazer não sei o que lá enquanto todos entendem enquanto alguns acharem ficaram no discurso vazio de que com uma folha de um bilhão e cem dá para manter a máquina com um bilhão e oitocentos e a gente não chegar à conclusão que a gente precisa avançar nos pontos não vai haver solução e aí não vai ser por culpa do prefeito Rafael Diniz nem por culpa do próximo se continuar sendo o prefeito Rafael Diniz ou se for um outro prefeito a gente vai passar por dificuldade durante muito mais tempo enquanto a gente não chegar à conclusão precisa trabalhar junto para resolver as questões por isso que eu coloco o executivo por mais duro que seja vem tentando exercer essa função e adotar as medidas podem estar fora do tempo ou não podem estar certas as medidas ou não podem ter outros que eventualmente funcionariam melhor mas eu acho que a Câmara vai compreender também a importância do seu papel nisso então tenha a convicção que os vereadores vão se sensibilizar que precisam discutir essa pauta agora e não lá em fevereiro quanto mais perto da eleição chegar mais difícil de tratar dessas pautas todas e aos poucos eu acho que os formadores de opinião os representantes da sociedade civil o professor Jefferson acho que já tem essa opinião já há bastante tempo a gente dialoga muito com o professor Jefferson e com o IFE tem várias parcerias em conjunto município e IFE o professor Raul vai assumir agora a gestão da UENF sabe muito bem os problemas que a UENF passou e sabe que não foi fácil resolver 2017 e sabe que não foi nada fácil resolver e se a UENF hoje voltou a respirar é porque alguém lá atrás teve que tomar medida dura e só pra fechar já que algum pessoal fala que aqui é a Rádio Flamengo você gostou de ficar 6, 7 anos sem ganhar um título de relevância no cenário nacional perdendo em primeira fase de Libertadores correndo o Rio de rebaixamento você gostou? Olha o Flamengo é o único clube não, não rebaixou foram correndo risco o Rio de Janeiro que não foi rebaixado acho que você pode falar melhor que eu e o rebaixamento sei bem se for tricolor então teve na terceira e tal mas eu tenho certeza que enquanto torcedor você não deve ter gostado de ficar esses anos todos sem um motivo de relevância eu não sou torcedor é a Arnalda é muito mais apaixonada do que eu eu não tenho vergonha de me admitir eu me tornei Flamengo uma criança de oito anos de idade ver seu time ser campeão brasileiro aos nove campeão mundial sul-americano um dos maiores times que eu vi na história que eu vi e que é considerado da história do futebol mundial um cara que é considerado pela FIFA pela France Football ponte de dependentes que são revistas e pela World Soccer entre os dez maiores camisas a dez que o mundo produziu no século XX e que além de tudo é um conceito um caráter fantástico um líder diversos músicos em outros campos esse país estaria numa situação menos ruim eu sou formado ali então eu sou mal acostumado eu quando o time eu não tenho me dizer não eu só sou da vaca gorda na safra na intra safra entendeu eu sou só na hora que os rox saem no cima mas aquele torcedor mais fanático a gente ficou de 2013 o último título de expressão foi 2013 com ingresso a 230 reais se não fosse o Eduardo Bandeira de Mello foi lá se não fosse esse período de seca Flamengo não estaria com a situação estruturada que está hoje porque não é só ganhou libertadores ou ganhou brasileiro ganhou mas está estruturado é sim Eduardo Bandeira de Mello foi falado justamente deu uma entrevista ontem no Gabeira que eu vi eu tive chance de entrevistá-lo quando foi candidato a deputado federal agora não se elegeu justamente um excelente quadro e agora estou ganhando frutos porque eu acho o seguinte analisando friamente aí até entra na parte administrativa também River e Flamengo ter disputado a final da Libertadores é justíssimo porque são dois clubes onde o futebol é só uma consequência do trabalho executivo que é feito o River é um trabalho mais longo foi a rebaixada em 2011 veio e ganhou quase tudo nos últimos tempos tem um grande treinador e o Flamengo cujo ele está no futebol agora está vindo então Zé é sincero mas o negócio de segunda divisão vascaíno perguntar sobre segunda divisão flamenguista não é que você está aqui 06 eu queria fazer a avaliação vocês passaram por um momento de reestruturação sim hoje estão bem colocados dentro do cenário e com a segurança financeira que é o mais importante para poder de certa forma perpetuar manter do lado de um bom tempo isso está acontecendo quanto o Flamengo ganhou lucro esse ano 2019 não quase um bilhão de reais um bilhão de reais quase um bilhão quase um bilhão então talvez talvez só vão reconhecer o trabalho que está sendo feito hoje lá na frente a hora falaram realmente se ele não tivesse segurado apertado a cidade teria ido para o colapso ficar para nós eu acho lindo o esforço que os torcedores do Vasco fizeram superaram o Flamengo sócio torcedor agora deixar o Luxemburgo sair continuar não pagar dívida com os jogadores que se pô com dois meses de atraso se empenharam tiraram o time de segunda divisão sinceramente quanto não mudar a administração do Vasco eu fico com pena porque o Vasco de todos os clubes mais que o Fluminense e o Batafogo pela torcida que tem tem a chance seguir o Flamengo e até o Flamengo que tem muita torcida o Fluminense e o Batafogo são times com torcidas menores mas enfim o Marco vai me matar aqui se eu não acabar de falar para de falar bom são nove e vinte e um é para batemos qualquer recorde é batemos todos três segmentos de música que nós tivemos que continuar com esse assunto que tem uma importância sim mas é um assunto é por isso no final de futebol mas aí fazia parte não tinha problema são nove e vinte e um agradeço demais ao não precisa os fatos estão aí eu fiz uma aqui só fiz uma comparação com o cenário atual mostrar que hoje vocês estão muito bem obrigado não só eu só ouvi um comentário esse final de semana de um flamenguista e jornalista que disse o seguinte o flamengo não pagou o flamengo está pagando as dívidas o bandeira equacionou ele não liquidou nada mas já liquidou bastante uma boa parte e com o que o flamengo está e com o que o flamengo está lucrando hoje pelo bom trabalho feito de marketing e tudo aí sim o flamengo vai poder todo ano a não ser que apareçam os outros presidentes interessados em encher o bolso como que acontece com o Vasco com o Fluminense com o Botafogo com o Corinthians com todos aí meu amigo joga o trabalho joga o trabalho eu torço pelo Vasco grande pelo Fluminense grande pelo Botafogo grande eu torço claro porque aí o futebol carioca fica mais lucrativo é melhor você ser grande entre grandes do que você ser grande bom o carioca não vai ter graça é um abraço para você boa semana bons abacaxis que eu sei que você vai ter que descascar eu agradeço mais uma vez pela presença fazer o que né que pelo menos o abacaxi seja doce no meio né descascar só um problema no meio é o olho na borda né no meio é o olho do abacaxi é no meio né na bordinha ali mas a casca é dura vamos torcer para a gente descascar fazer um um bom suco disso aí né mudando de fruta fazer desse limão aí fazer uma uma limonada uma semana intensa de trabalhos mas para para quem trabalha na procuradoria pelo menos dia 20 de dezembro está chegando começa o recesso judiciário para a gente começar a ter um final de ano mais mais tranquilo de dezembro é o prazo do doutor né também a gente vem trabalhando Luiz óbvio que a gente vai trabalhar com recursos mas como foi o que eu falei por mais bem intencionada que tenha sido a decisão não muda numa simples assinatura numa folha de papel a situação financeira do município bom então abraço a todos até amanhã e o Folha Noir volta às 7 horas nessa terça-feira e continuamos com o melhor da música para você na Folha FM o telefone da Águas do Paraíba mudou o novo número é 0800 772 0422 repetindo 0800 772 0422 0800